Penso que as autarquias, em vez de dar o passo a todas as crianças e todas as crianças a utilizam o autocarro escolar, é dar uma bicicleta. Durante dois anos não precisavam de pagar mais nada, o preço, o custo é muito inferior com os passos, com os passos de acesso à escola e estariam a criar estilos de vida saudáveis e, por outro lado, até preparar a criar mais oportunidades de criar mais desportistas em várias áreas.